Que coisa mais maravilhosa, lançamento 2020, Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia do Mário de Verani. Olha o monstrinho, 3 mil anos de história, que coisa mais maravilhosa. Já dá pra começar a mergulhar nessa lindeza, né? Lançamento 2020, muita coisa importante, muita coisa necessária. Claro que daí a gente aproveita e olha só, em busca da história, historiografia do mundo antigo, as origens da história bíblica, do CETERS, também da EDUSP, vale muito a pena esse material. Fica aí a dica.